Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Começou a segunda semana de atividades sobre uso sustentável do butiá em Tapes. Nesta terça-feira, 12 de fevereiro, a programação de atividades no mercado público de Tapes será a seguinte. Durante a manhã, está sendo realizada uma oficina de trama com folhas de butiá, com artesã Lena Rocha. Ao meio-dia, será realizado um intervalo e, a partir das 14 horas, oficina de artesanato com a fibra do butiá, com artesã Lívia Quadros. Participe! A entrada é totalmente gratuita!